TV Artilheiro do primeiro tempo, ali nós poderíamos ter ido com uma vantagem para o intervalo, tivemos a chance também de abrir o 3x1, a bola bateu na trave, correu em cima da linha e sempre quando você tem a vantagem aqui na arena, você lamenta por não ter conseguido sustentar e ter permitido a virada do Grêmio mas também não podemos tirar o mérito da equipe do Grêmio, parabenizar o Grêmio desde o seu presidente até a diretoria eu conheço bem o trabalho que eles vêm fazendo já são dois anos com o Renato eu hoje estou completando quase que quatro meses, eu acho que isso pesou muito essa vantagem foi muito forte, o time do Grêmio é muito forte tem uma consistência tática muito grande, um padrão de circulação de bola com poucos times no Brasil e no mundo, então a gente conseguiu sustentar bem, não permitimos muitas situações para o Grêmio com a bola andando, o Grêmio não chegou na nossa cara, em nenhum momento a não ser no final, depois que o jogo já estava 3x2 e o Everton teve esse contra-ataque mas o Everson fez uma defesa muito boa e a gente lamenta hoje que perdemos o jogo na bola parada que faz parte do jogo e tem que ser bem trabalhada em mérito da batida do Luan o escanteio foi perfeito, estava vendo o gol lá dentro o Jeromel subiu o embalado faltou o bloqueio e ele conseguiu ganhar do Luiz e do Arturo em um ponto forte da nossa defesa na bola defensiva em mérito do Luan, do Jeromel segundo gol também, um rebote o Léo Moura pegou e jogou com a mão na cabeça do Tony Anderson faltou a recomposição na diagonal e o terceiro, uma falta muito bem batida pelo Luan, o Luan foi decisivo no jogo apesar das vaias eu sou fã do Luan sou suspeito para falar e hoje mais uma vez ele decidiu o jogo na bola parada, no passe para o gol do Jeromel e na falta muito bem batida que nós lamentamos ali que a nossa barreira não pulou mas olhando o vídeo ali tu vê que a bola passa por fora e alta muita qualidade na batida então o mérito deles também e é um time muito forte a gente gostou principalmente da atuação do primeiro tempo acho que encaramos o Grêmio de igual para igual poderíamos ter saído com a vantagem de 3x1 no primeiro tempo essa é a grande verdade mas tivemos um detalhe a bola bateu na trave e não entrou e no fim do primeiro tempo eles conseguiram o empate que dá mais tranquilidade apesar que o time do Grêmio é um time muito frio é um time que está acostumado com decisões é o atual campeão da América e provavelmente já um semifinalista e candidato fortíssimo ao bicampeonato da América que seria o tetra do Grêmio e também cresceu muito na Série A os resultados do fim de semana favoreceram muito o Grêmio ontem o São Paulo já empatou eles estão muito próximos também então eles vieram bem motivados para essa partida mas o meu time taticamente controlou bem defensivamente agrediu bem no primeiro tempo no segundo sim a gente sentiu um pouco a gente desceu muito a linha mas como eu falei anteriormente não permitimos muito para o Grêmio nessa estratégia e na bola parada numa falta poucas que nós fizemos que nós sabíamos que falta ali na entrada da área é muito perigoso tem o Maicon tem o Luan e acabamos eu fiquei na dúvida se foi falta ou não acho que o jogador do Grêmio forçou bem mas não pudemos reclamar da arbitragem também que foi muito boa eu gosto muito do árbitro já há muito tempo que eu acompanho ele ele apita muito bem então acho que é dois sentimentos antagônicos um sentimento de bom jogo de bom posicionamento de poder ter saído pelo menos com um empate ou até com uma vitória e o sentimento de tristeza pela nossa situação no campeonato porque nós precisamos somar pontos nós começamos muito atrás da competição viemos numa campanha de recuperação e hoje saímos sem nada mas aqui muita gente pouca gente consegue pontos aqui então vamos ultrapassar isso são três pontos que já foram já sai no ralo ali a derrota para um time de grande qualidade e vamos nos mobilizarmos agora na semana para fazer um grande jogo contra a Chapecoense que já é um concorrente direto está na nossa faixa do campeonato e precisamos agora de toda a mobilização para conseguirmos com todo o respeito a Chapecoense o nosso objetivo lá em casa Lisca, boa tarde dentro de tudo que você falou você concorda que foi um resultado justo e a segunda pergunta você concorda também que já está com um carimbo digamos o Luiz o Malvinu de ser o técnico que é chamado para tirar o cubo quando já está com a água no pescoço e quando é que vão te largar aí uma barbada em prevenção uma temporada montar um grupo uma hora o que vai me dar vai acreditar no doido vai me dar a oportunidade desde o início mas eu não achei justo não achei pelo que o jogo foi pelo que o Ceará eu acho que o mais justo pela luta pela entrega seria um empate mas nós podemos também nos queixar porque o Grêmio tem muita qualidade já falei e tem muito mérito na vitória mas por tudo que aconteceu no jogo a gente ter pulado na frente duas vezes a gente ter tido a oportunidade de abrir o 3x1 naquela bola eu acho que o mais justo pela luta o empate seria justo mas sem queixas não teve influência de arbitragem nenhuma os lances foram todos limpos talvez a falta mas também teve a batida do Luan com qualidade então não dá para se queixar tem que parabenizar o Grêmio e dizer que é injusto também é meio forte demais porque o Grêmio é um timarço está muito entrosado as combinações ele espetou muito os laterais dificultou para nós contra-atacar nós tivemos que nos nossos extremos ter um cuidado defensivo muito forte porque o Cortes e o Léo já pegam a bola lá no campo ofensivo o Michael Cícero por trás Everton e Ramiro por dentro Luan e Tony mexendo é muita dinâmica de jogo então também não vamos reclamar parabenizar o Grêmio vamos para frente vamos para frente tem 12 rodadas ainda e nós precisamos de 15, 16 pontos e vamos atrás deles você citou o jogo com a Chape tem alguns outros confrontos contra times que estão lá embaixo também brigando que vão ser em Fortaleza até que ponto não só o fator casa vai te ajudar mas atuações como essa mesmo que você lá mente não tenha somado um ponto mas uma atuação dessas de encarar o Grêmio para igual para igual de conseguir até dominar o Grêmio no primeiro tempo em vários momentos no meio campo onde o Grêmio tem normalmente dominação em cima de tudo que é adversário te dá a perspectiva ou de conseguir finalizar esse trabalho da maneira que você está projetando que é fazer esses pontos perfeito André eu acho que essa tabela é importante nessa observação nós temos a Chape nós temos o Botafogo nós temos o Vasco que são todos os grupos que estão lá embaixo na nossa casa mas esse final de competição emparelha muito André tudo tem acompanhado os times ontem o América em Platão com São Paulo nós viemos incomodando os times da frente o segundo turno é uma competição diferente os times de baixo fortalecem os times de cima querem a confirmação os times do meio querem chegar lá em cima não querem vir para baixo então realmente o que tem nos dado um alento é a nossa produção pós-copa hoje foi o 14º jogo se eu não me engano pós-copa nós estamos em 5º colocado pós-copa segundo turno nós estamos em 3º não sei como é que vai ficar e os times dado força para acreditar no nosso projeto de chegar nos 43 44 pontos nós temos feito boas partidas mas nós precisamos ganhar jogo e fazer pontos então não podemos também ser conformistas nos conformarmos com uma boa atuação e ter encarado o Grêmio mas perdemos a partida como foi contra o São Paulo como foi contra o próprio Inter aqui que também jogamos bem mas são times já num estágio superior ao nosso no momento com investimentos muito superior o orçamento anual do Grêmio é 350 milhões 400 milhões o Ceará é 45 50 né e o Ceará com muita competência com muito trabalho tem lutado e tem conseguido nesse segundo terço e último terço da competição almejar a permanência na CLA que seria muito importante para a sequência do clube evolução evolução estrutural em tudo para o Ceará seria muito importante então vamos caprichar muito nesses jogos mas estamos fazendo jogo a jogo André te confesso valorizando sempre os próximos 3 pontos por isso que a gente sai um pouco triste daqui porque esse 1 pontinho ou 3 seriam muito importantes mas também não vamos ser mais realistas que o Rey e vamos parabenizar o Grêmio e saber que hoje jogamos contra um adversário poderoso e que no detalhe tem que estar numa fase muito positiva também e no detalhe da bola parada na qualidade deles acabaram vencendo o jogo e isso que na tua trajetória como treinador especialmente aqui no Irlande do Sul você possui uma identificação muito maior com o Inter já atrapalhou lá várias vezes mas poucas pessoas sabem que você também trabalhou no Grêmio em 2004 nas categorias de base gostaria que você falasse um pouco sobre esse lado da tua identificação com o Grêmio que poucas pessoas conhecem e também que você falasse sobre a vitória do Grêmio hoje e também um bom momento do Inter do Brasileirão se você coloca as nossas duas equipes aqui de Porto Alegre como talvez as favoritas ao título do campeonato estão na briga já falei desde que eu vim contra o Inter porque se falou muito que o Inter ia ser rebaixado esse ano algumas pessoas aí acho que erraram e erraram feio porque ainda faltam 12, 13 rodadas e o Inter já está com 50 pontos e o Grêmio já é um candidato natural talvez tenha sido principalmente o Inter e o São Paulo que estão com um pouco de vantagem pela dedicação exclusiva ao campeonato e você vê o Palmeiras o Cruzeiro e o Grêmio sofrendo um pouco isso mas chegou no final e já equilibrou a Libertadores já espaçou mais o Grêmio saiu da Copa do Brasil os resultados ajudaram e eu acho que o Grêmio vem para essa briga com certeza vem para essa briga acho que não foge muito São Paulo Inter, Palmeiras e Grêmio esses quatro aí o Flamengo ficou um pouco mais para trás e o Palmeiras e Grêmio com um trabalho de mais consistência de mais tempo estão chegando e essa briga vai ser linda eu acho que os dois times estão muito fortes e vão brigar até o final o Grêmio eu tive a oportunidade de trabalhar nos juniores em 2004, 2005 2004, 2005 quando o Grêmio foi rebaixado eu chamei para a reestruturação do time junior onde tinha o Lucas tinha o Anderson Carlos Eduardo Marcelo Groi o goleiro que eu promovi do juvenil para jogar e aqui nós a rivalidade e o Grêmio também aproxima muito um não vive sem o outro eu realmente tenho uma história muito ligada ao Inter porque trabalhei lá há muitos anos mas aqui no Grêmio também meu tio Paulo o Renato Souza foi presidente do Grêmio eu acompanhava muito eu assistia a final Grêmio e Senado a Copa do Brasil eu estava no estádio logo que eu entrei o Nildo fez o gol o Grêmio acabou sendo campeão então a gente tem um conhecimento também bem grande aqui do Grêmio tinha muitas pessoas de renome aqui no Grêmio que eu convivi muito como o tio Nelson Almeida o Raul Reis de Freitas Lima tio Milton Coelho tio Bi que é o Gilberto Chaves que foi conselheiro fortíssimo do Grêmio então eles sempre também tentavam me levar ali me levavam e eu gostava muito de futebol então eu estava sempre nos dois lados mas obviamente que a minha carreira toda foi baseada lá dentro do clube e na questão anterior do colega de vocês o treinador bombeiro eu devolvo a pergunta qual o treinador que não é bombeiro hoje no futebol brasileiro talvez o Renato e o Mano os dois os dois os demais toda a nossa média de permanência de três meses e quinze dias é a cultura do nosso futebol nós temos que nos adaptar mas eu graças a Deus estou voltando pela segunda vez no Ceará isso é muito importante para o profissional como voltei duas vezes no Náutico sete vezes no Inter duas vezes no Juventude duas vezes no Luverdense então isso aí para nós profissionais é muito legal esse reconhecimento de poder retornar significa que você deixou bons trabalhos e portas abertas e aí as pessoas veem que eu não sou tão doido assim porque ninguém contrata um doido duas vezes você já falou já admitiu que é um fã do Renato você sabia se você podia contar como é que foi aquela conversa ali antes da volta da resenha o que rolou ali entre vocês dois foi foi ele veio me cumprimentar e eu realmente sou fã do Renato desde o tempo que ele era jogador quem viu o Renato jogar sabe do potencial que ele tinha tanto aqui no Grêmio depois quando ele foi jogar de centroavante no Cruzeiro no Flamengo o bicho era um cavalo era um trator e o comentário que eu fiz na pergunta foi exatamente na questão que me perguntaram da minha identificação com o Inca e eu contei a história que eu frequentava também do Thiago do Grêmio e falei que eu me aviso o Renato de Suga e o cara tratou de forte mas era paletão o pé mas os caras já botaram uma cobra no meio e aí ele foi ali brincar comigo e agradecer e tal e eu mais uma vez reiterei a minha admiração que eu tenho por ele porque hoje eu tive o prazer de vir jogar aqui contra o Grêmio com toda essa força com toda essa estrutura que tu vê hoje na arena com todo esse trabalho e hoje o comandante do Grêmio é a maior figura da história do clube com todo respeito aos outros sem menosprezar ninguém deles de Lara Milton Coelho Gessi André Catimba Alcino Dan Leigh Paulo Nunes vários mas o ícone do Grêmio quem é o Renato não tem como negar isso é um cara diferenciado tanto dentro do campo como fora um vencedor nato que transformou o Grêmio novamente o Grêmio estava há muito tempo sem vencer trouxe esse espírito de novo naquelas histórias dele que a parede da casa dele não é pintada que é só a quadra e é verdade porque eu estou o currículo do homem é sacanagem então é um prazer muito grande tem o estilo dele tem a maneira dele é um cara que brinca também já foi rotulado muitas vezes como um treinador que não estuda mas ele não existe um cara que está desde os 15 anos no futebol com a carreira que ele teve não estudar futebol esse cara não precisa nem estudar porque o que ele tem de experiência e de vivência ele está muito na frente de muita gente e obviamente que tem uma comissão fortíssima em volta dele um clube de força mundial então ele sabe aproveitar bem e parabenizar ele e dizer que o Grêmio está muito forte e é um candidato fortíssimo a Libertadores foi isso que eu falei para ele ali que eu estava torcendo para ele e que o Grêmio provavelmente quem sabe ele ia ficar o quarto título da meta TV Artilheiro